O João até que tentou deixar a atividade leiteira, mas... Meu pai gostava muito de leite e eu gosto muito de leite, então larguei umas quatro vezes e depois resolvi fazer aqui esse composto bar, né, pra gente poder tirar aí os seus 5, 6 mil litros de leite. A lida na pecuária de leite não é fácil. Mesmo com todos os investimentos, sempre aparece uma coisa aqui ou ali no rebanho. E pensou em leite, falou em mastite, a Fazenda Campo Alegre, em Machado, Minas Gerais, está na luta contra a doença. A bactéria que temos aqui hoje, uns casos de aúrios, bactéria resistente, contagiosa, aí nós temos que separar as vacas, pôr para o último lote, desinfetar a teteira, e então aí nós está, o nosso desafio hoje é sair. Esse tal de Staphylococcus aúrios é apenas um dos causadores de mastite. Ele provoca uma infecção longa, que causa um aumento da contagem de células somáticas e impacta diretamente na qualidade do leite. E aí, é prejuízo certo pra você, produtor. Eu tenho que descartar leite, caso de mastite, volta dali 30 dias mastite de novo. Essa é a bactéria hoje que está causando dor de cabeça na fazenda. Para controlar a mastite, a fazenda confia nas soluções da Orofino. Nós temos produtos como o Ciprolac lactação, que é uma base potente para tratar essas principais machites, associado a um anti-inflamatório Maxicam e também ao Resolutor, que é um antibiótico novo da Orofino, com a grande potência que nós podemos estar tratando a machite também, associado ao Ciprolac e ao Maxicam. Nós veio, fez cultura, fizemos tratamento, aí voltamos, fizemos a cultura de novo, repetimos a cultura, e nas vacas que foi tratada, foi curada. Um grande diferencial é que a propriedade também faz o protocolo de secagem nas vacas. Além de tratar, de prevenir a machite clínica, esse período seco é de extrema importância para a gente tratar a machite subclínica, que é onde a glândula mamária está vazia e o produto fica agindo por mais tempo dentro da glândula mamária e com uma potência maior. Então, para isso, nós temos o Ciprolac vaca seca, que é um antibiótico que atua por 59 dias na glândula mamária, praticamente todo o período seco. E o Celante, que é o nosso Celate. Assim a vida segue na fazenda, sempre na luta, mas nunca sozinha. E no que depender da parceria com a Orofino, a propriedade vai ter vida longa na produção leiteira. Eu sempre estou vindo, fazendo orientações, treinamentos, e eles fazem a parte dele. Então, eles estão sempre usando os produtos do Orofino, com um mix bem grande de produtos na propriedade. Eles gostam de usar, a gente vê o resultado, que a gente acompanha. Então, assim, é uma parceria, é uma parceria bem legal. Tem só que agradecer ele e a Orofino, que a gente gosta de comprar os produtos deles, que é muito bom e está dando bastante resultado. Tanto o veterinário como a veterinária dá todo o apoio, né? E está indo muito bem. Tchau, tchau, tchau.